Aquele pontinho lá Eta garota egoísta deixa um pouco pra horta WM manda assim e tu se acaba toda Ela senta com força, ela bate com força E depois faz carinho, botou dele na boca Ela senta com força, ela bate com força E depois faz carinho, botou dele na boca Ela senta com força, ela bate com força E depois faz carinho, botou dele na boca Anda pra elas, porra Quer? Taca a mulher, taca a mulher Vem que é figata de pé Batendo, batendo, batendo Batendo a bunda no seu Batendo, batendo Batendo a bunda no seu Batendo, batendo Batendo a bunda no seu Estremece com ela Até no bom dançar Aquele pontinho lá Eta garota egoísta, deixa um pouco pra outra WM manda sim e tupsi e acaba toda Ela senta com força, ela bate com força E depois faz carinho, botou dele na boca Ela senta ela, ela senta ela, ela, ela senta com força E depois faz carinho, botou dele na boca Ela seita com força, ela bate com força E depois faz carinho, bota o dele na boca Manda pra elas porra Quer? Taca a mulher, taca a mulher Vem que é a figata de pé Batendo, 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 batendo A bunda é no seu Batendo, batendo, batendo a bunda é no seu Batendo, batendo, batendo a bunda é no seu Estremece quando ela der, batendo a bunda é no seu Pra mim você é o mais pica danado